Está pensando em comprar um carro zero este ano? Então saiba que o mercado vai oferecer várias novas opções se a falta de chips dos semicondutores assim o permitirem. De qualquer maneira, estão previstos chegar os SUVs Fastback da Fiat e um novo HR-V da Honda. No segmento das picapes chegam as novíssimas Landtrak da Peugeot e a Maverick, derivada do Ford Bronco. A General Motors vai finalmente apresentar sua nova Montana, que chega num segmento superior para brigar com Fiat Toro, isto entre os nacionais. Mas chegam também dois importados muito conhecidos do nosso mercado, o Kwid elétrico, que a Renault anuncia como o mais barato do Brasil, e a nova geração do Honda Civic, que deixou de ser produzido aqui.